Põe pra mim aqui o Estradeiro. Eu tenho a imagem do Estradeiro no nosso Cidade Alerta? É, o Estradeiro não é esse homem. O Estradeiro é esse touro aqui, ó. Esse aqui deve ser o seu Mário, não é isso, produção? Seu Mário e o Estradeiro. Essa relação dos dois, ela vem de muito tempo. E eu tô abrindo o Cidade Alerta porque tem cada coisa que acontece que é fora do comum, né? Tem umas imagens que mostram aí. Olha o tamanho do chifre do Estradeiro. E o seu Mário, ele teve uma relação com o Estradeiro quando o Estradeiro, o touro, era um bezerrinho. Ele olhou e tal, comprou o bezerro. E aí ele começou a tratar do bezerro, começou a cuidar do bezerro. Aquilo foi crescendo, o chifre foi crescendo, o bichão ficou bonito, imponente. E aos poucos, o seu Mário e o Estradeiro formaram uma dupla bacana. Porque o animal entendeu que o seu Mário era uma pessoa que gostava muito dele. E o animal retribui. Tanto retribui que aquilo virou uma coisa de família. Todo mundo adorava ver o Estradeiro, todo mundo curtia, todo mundo tinha uma afinidade com o Estradeiro. Porque o touro não era simplesmente um animal, ele já fazia parte da família. Tanto é que em vários passeios, vários passeios ele já chegou a participar. Andava para um lado, ia para o outro, brincava. Olha que fotos bonitas que a gente tem. E o Estradeiro é dessa região aí de Santa Cruz da Esperança. Lá que o Estradeiro e o seu Mário fizeram história. E aquela coisa, o tempo vai passando, vai passando. O seu Mário chegou até a adestrar o Estradeiro, para você ver a relação de confiança em que um tinha com o outro. Só que aconteceu algo que até agora ninguém sabe. Num determinado dia, o seu Mário vai ao local em que ficava o Estradeiro para dar alimentação a ele, como fazia todos os dias, né? E aí, cadê o Estradeiro? O Estradeiro simplesmente sumiu. Mas se você parar para pensar, não é que o Estradeiro foi embora porque tinha porteira aberta, essas coisas, nenhuma. Alguém chegou lá, pegou esse boi, ou esse touro, né? E levou embora. Porque o Estradeiro era dócil. Ele era um animal calmo, tranquilo. Só tinha aquele porte. Pesava um absurdo, né? Grande, imponente, bonito de ver. E alguém deve ter crescido o olho. Entraram na propriedade e, ó, levaram o Estradeiro embora. E aquela relação de 22 anos entre o seu Mário e o Estradeiro fica agora aquela incógnita e fica agora aquele desespero. Porque você conviver com um animal 22 anos é como se fosse alguém da família mesmo, conforme eu disse a vocês antes. Seu Mário fica chorando, todo mundo fica preocupado, querendo saber onde é que está o touro. A gente só espera que nenhum maldoso tenha feito alguma coisa pior, né? Com o Estradeiro. Põe a reportagem no ar. Seu Mário está inconsolável. Difícil falar, né? Não conseguiu. O Estradeiro chegou na família de Santa Cruz da Esperança quando era um bezerrinho. Foi amor à primeira vista. Na época, meu pai falou assim, tem um bezerro lá no Gilmar lá, vai lá ver pra você comprar. Eu já tinha conversado com ele, aí você vê lá. Aí eu fui lá, vi ele no meio das vacas, eu já olhei assim, já vi que ele era diferente. Aí eu falei assim, eu vou ficar com esse daqui, né? Até então meu pai até queria outro. Aí eu olhei e falei, eu vou levar esse daqui, que eu gostei dele. Aí eu vi, eu comprei ele, aí o meu amigo Ricardo Pratos, na época até ajudou a gente a buscar ele lá. Ele veio no caminho, a gente trouxe ele numa carrocinha de cavalo, lá pro sítio dele. Aí lá eu comecei a cuidar dele, a começar a mexer com a fase de doma dele. Em pouco tempo, Danilo e Estradeiro viraram amigos inseparáveis. A gente ia lá onde ele estava, assim, já chamava ele de longe, ou subiava. Ele já vinha de encontro, já sabia que era a gente que já estava chegando. Você cuidava de manhã, tarde, à noite, não tinha hora? Não tinha hora. Eu queria que necessitava, assim, eu vou lá ver ele, a gente ia, eu, meu pai. Aí sempre estava cuidando dele. O Estradeiro é amado por toda a família. Esses netos meus de Cássia dos Coqueiros, às vezes os pais vão para Ribeirão, aí eles pegam e falam assim, ô mãe, vocês vão para Ribeirão, deixa nós lá na casa da vó Elia, para nós ver o boi. Meu avô tem os cavalos, às vezes ele vai andar cavalo, deixa nós ir para lá para ficar com eles lá. Aí eles me ligam, então liga para sua avó. Se a sua avó falar que fica com vocês, pode ir. Aí eles me ligam, vó, a gente pode ir para a casa da senhora, ficar aí, para nós andar de cavalo. Se o meu tio Danilo for lá embaixo buscar o boi, para nós ver eles, pode ir para aí? Eu falei, pode vir. Gostam muito. Gostam muito de estar aqui, por causa das criações, sim. O touro também se tornou um vizinho ilustre. A gente viu crescer, é um animal de estimação, assim como um cachorrinho, um gatinho. Ele era amado não só pelos donos, mas pela vizinhança toda. Era uma atração também, que as crianças gostavam. Às vezes via o Danilo montado nele, passeando pela cidade. Então a gente fica muito chateado, porque a gente que gosta dos animais, a gente fica muito chateado. O touro, de 22 anos, criado como animal de estimação, foi levado por ladrões. Era nesta área aqui que o estradeiro ficava. Um dia antes de ser levado, ele estava perto daquelas árvores. Foi quando o seu Mário veio aqui para alimentar o animal. Aí eu vim, troquei de lugar e alimentei ele para ele posar. Ele estava amarrado naquela árvore ali? Estava amarrado naquela árvore ali. Aí eu alimentei ele, aí larguei ele para posar. Você colocou ele num outro lugar? Num outro lugar. No dia seguinte, quando o seu Mário voltou para alimentar o estradeiro, teve uma surpresa. No dia que eu voltei, e eu até estou limpando o terreno aqui no fundo aqui, eu falei, vou descer lá embaixo, que é o cavalinho da fia, está na cana, vou tirar ele e vou ver como é que está lá. Aí quando eu cheguei, que eu bati os olhos lá, eu já não vi. Aí já dei aquele sentimento. O senhor pensou na hora? Foi. Você falou. Difícil falar, né? Eu não posso. Não preciso para guardar. Aí quando veio lá, eu liguei para a mãe dele, eu falei, eu vi o Danilo aqui, não está nem o banho, nem a corda aqui. O Danilo descobriu que o animal foi levado por ladrões que estavam em uma caminhonete. Ele encontrou marcas pelo caminho e no dia até gravou um vídeo. Esse é o trajeto aqui. Ficou marcado aqui. Ficou marcado aqui, não está quase apagando, porque o fone funcionou. Mas dá para pegar bastante rastro aqui ainda. Quando o veículo entrou para embarcar o animal. Desde o sumiço do estradeiro, os dias do Danilo tem sido assim. Revendo fotos e procurando pelo melhor amigo. Como é que está sendo sem ele? Difícil. Não consigo nem comer direito. Ter dois dias malzão aí, sem dormir. É triste. Saber que a gente tinha um animal de estimação aí, que era bastante amado por nós aqui da família. Por todos aqui da cidade que via ele, agora foi embora. São muitos registros do dia a dia do touro. Anos de cavalgadas pela cidade. Estradeiro chama atenção por onde passa. É conhecido por ser dócil e manso. O seu Mário diz que até adestrou o bicho. Quem fez ele andar assim, só sozinho, sem manejar ele, foi eu. Eu subi em cima dele, aí ele andou aqui na cidade, sabe? Aí costumou. Ele ensinou. Aí no dia que o Danilo que mandou nele, eu falei, pode ir, sem manejar ele, que vai sozinho. Aí mudou. Aí que ele viu. Que foi de um modo completamente diferente. O Danilo não acredita que o animal tenha sido abatido. Tomara a Deus que não tenha levado ele para matar, porque eu acredito que não foi por isso, não. Que ele não era um animal comum para corte, para carne. Danilo diz que a cidade inteira já sabe do sumiço do estradeiro. Ele tem esperança de encontrar o fiel companheiro. Para a família, uma espera angustiante que parece não ter fim. Eu peço que a pessoa que fez isso, que levou ele embora, que se toca no coração e devolve ele para nós de volta. Porque é uma coisa de estimação. Ele não era tratado de qualquer jeito. A gente tratava ele muito bem. Quando meu marido não podia estar indo pegar ele, o pasto lá embaixo estava ruim, ele trazia, punha aqui atrás do campo para ele se pastar, não tinha água lá. Eu ia lá, pegava, inclusive o boi mesmo, eu trazia para dar água para ele aqui na porta da nossa casa. Então a gente está sentindo muita falta mesmo. Eu peço para quem viu ele, vê ele, entrar em contato com a gente, para a gente resgatar ele novamente, trazer para casa. Ele já está bem idoso, né? Está bem idoso, é um touro de idade já. Então é preciso de um cuidado mais adequado. Eu quero só pedir a sua atenção o seguinte, quem tiver qualquer informação, não é possível que vão conseguir esconder um animal desse porte, desse tamanho. E eu tenho certeza que com a audiência do nosso Cidade Alerta, a coisa vai se propagar. Você vai compartilhar, nós vamos colocar isso nas redes sociais. Ajudem a gente a encontrar o estradeiro. Eu espero que não encontre nenhum espírito aí de, né, maldoso, eu ia falar outra coisa, mas algum ser humano maldoso para poder matar esse animal. Eu espero que não façam isso, não tenham feito isso, né, que consigam encontrar o estradeiro pelo menos com vida, né, porque esse animal está sendo muito bem cuidado e inclusive as pessoas estão sentindo falta.